Em festa de rodeio não pode faltar uma boa roda de viola, ainda mais no interior de São Paulo, que é o berço da música caipira. O bem sertanejo estacionou hoje em Barretos, na arena da maior festa do peão do país. Segura, Michel Tello! Quase todas as estradas da música sertaneja passam pelo interior de São Paulo. E foi rodando por aqui, no interior paulista, que o pesquisador Cornélio Pires descobriu, na década de 20, do século passado, os primeiros artistas. Na época eles eram os caipiras, né? Oba! Que é isso, bicho? Você, cara? Rapaz, eu tô aqui, bicho. Não, vamos, peraí. Parou, né? Meu Deus, vou ter bando na viola. Você acha que o povo vai acreditar que eu tava pedindo caramba pra você, cara? Gostou da nossa Kombi? Não, esse trem é chique demais. A gente tem assunto, hein, cara? Vamos, bicho. Vai caber nesse programa? Foi o seguinte, entra aí, velho. Quem vai dirigindo? Se você quiser pilotar, eu deixo. Não, vai você, vai. Vai você. O nosso encontro no interior de São Paulo não poderia ter outro endereço. A gente estacionou aqui, no palco da maior festa do peão do país, a Arena do Barretão. Um lugar onde o Daniel já cantou muitas vezes. O Daniel nasceu em Brotas e tem 36 anos na música sertaneja. Uma carreira que começou ao lado do João Paulo. João Paulo morreu num acidente de carro há 20 anos. Daniel seguiu carreira solo. E hoje ele tem um encontro com outro sertanejo aqui na Arena de Barretos. Estamos aqui com o Zé Henrique, da dupla Zé Henrique e Gabriel. Bom demais, Michel. Cara, prazer exato estar aqui com vocês. Satisfação estar com você aqui. São 21 anos fazendo a primeira voz na dupla com o parceiro Gabriel. Mas o Zé Henrique tá aqui hoje pra representar uma figura de destaque da música sertaneja de raiz, o violeiro. O cara é um dos maiores violeiros que tem no nosso país. Falar do interior de São Paulo e da música sertaneja, a gente ia começar com Tunico e Tinoco. Tunico e Tinoco começaram a cantar nos anos 1930 e fizeram história. Tunico e Tinoco é uma página que começou a se virar diferente ali da música. Na verdade, eles são, sem dúvida nenhuma, o principal nome da música caipira. Os irmãos do interior paulista se tornaram tão populares que, a partir deles, o Brasil inteiro passou a conhecer a música caipira. Acho que eles foram os caras que mais quebraram a barreira do preconceito. Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O baile, o baile Baile na roça, meu bem, se dança assim Pego na cintura dela e ela Arraqueime Abra a porta ou a janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado E você me desprezou Quando estouraram, Tunico e Tinoco não imaginavam que o interior de São Paulo se tornaria a sede do maior evento sertanejo do país A festa do peão de barretos E a gente não pode falar de rodeio se a gente não tiver uns caras pra cantar e falar junto com nós aqui É isso que a gente vai encontrar? Os caras aparecem, bicho Divino e Felizardo Divino e Felizardo? Dupla nova, tá começando agora Tá começando Ô, dá pra você chegar aí, menino É na sala da porta, é na palma da mão Começando agora, nada São 27 anos de estrago Divino e Felizardo, na verdade, são Rio Negro e Solimões O cowboy vai te pegar Dupla que se formou na cidade de Franca Capital brasileira do calçado E eu fui trabalhar numa indústria de calçados e, por coincidência, o Solimões foi trabalhar na mesma indústria Um dia o Solimões tava cantando por ali, eu passei por ele, eu ouvi, comecei a cantar com ele Ali nasceu a dupla Rio Negro e Solimões Quando o assunto é música de rodeio, Rio Negro e Solimões reinam absolutos Qual foi o primeiro sucesso dos seis? Eu apaixonado, vamos lá Inclusive foi, inclusive o Daniel também Eu já gravei, é verdade Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade ia apertar, eu chego, reino e três fora Nada de roubo, a um pião apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais é praia Pula, foi, pula cavalo, pula cavalo e foi Coração pula no peito, lembrando o amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim E nesse meio do rodeio que a gente tem aquela figura do cara bruto Que até hoje o pessoal usa bota, chapéu Quem foi um cara que puxou, levantou essa bandeira foi o Tião Carreiro A música de Tião Carreiro, que cresceu em Arasatuba, ultrapassou os limites do interior paulista e virou referência nacional E o Tião, inclusive, foi um criador de um estilo musical Exatamente Que é o pagode de viola O pagode de viola O estilo de viola mais popular da música sertaneja é a moda de viola A gente pode dar um exemplo aqui Num bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos essa passagem Quando o champanhe corria roubo No alto meio da Grã-Fina Nisso chegou um pião trazendo na testa o pó da viagem pro garçom Então ele pediu uma pinga Que era pra rebater a friar É, o Tião cantava mais pausado um pouco, né? Que a viola acompanhava E no pagode de viola, como é que o Tião fazia? Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chame, que jeito eu dou Se eu tiro a roça do mato E sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele e espor E a mulher namoradeira Eu passo o couro e mando em nós O Tião Carreiro é a inspiração Pro trabalho do Zé Henrique como violeiro Dificílimo de fazer o toque que ele tinha O homem também fala O momento de criação do Tião, cara Sabe, de fazer isso aqui, ó Essa coisa de fazer isso aqui Cara, isso é muito difícil Além da dupla com o Gabriel O Zé Henrique toca em estúdio Para outros artistas O músico também é compositor De grandes sucessos Como é que o Zé Zé gravou? Então, me... Nosso amor é ouro É joia rara de se ver É chuva de sonhos Coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão Nós somos um querer Mas o primeiro artista de renome Que gravou a música do Zé Henrique Foi o Daniel Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passa o tempo que passa Só hit, tio Foi o primeiro grande sucesso Foi o primeiro grande sucesso Essa que abriu portas e porteiras Tá todo mundo envolvido na rua Hit também é especialidade De Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na rua E o som que contagia É Rio Negro e Solimões Alô, galera Bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô, galera Bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé Eu tocava baile nessa época aí, bicho Tinha que tocar o disco inteiro Você deve ter tocado muito São Paulo a Belém Mas muito E na festa de Larrete Cheguei muito apaixonado A saudade é um prédio Coração é um martelo Fere o peito e tá na alma E vai virando Ensina agora A saudade é um prédio Coração é um martelo Fere o peito e tá na alma E vai virando Fazendo Além dos sucessos A dupla tem uma atração à parte Que se chama Solimões É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Smote um sorriso na cara E manda embora a solidão Quem é que resiste a uma animação dessas? Olha o seu Camilo aí O pai do Daniel Meu pai gosta de uma moda Que tem uma declamação do Tião Mas tem uma cobra do mato Cabocla lá do sertão Que traz veneno nos olhos E ataca no coração Dessa uma vez fui picado Um dia só por maldade Que ainda trago veneno Na cicatriz da saudade Já vai fazer quase um ano Que eu deixei o meu sertão Por um veneno nos olhos Que atingiu meu coração Uma capocla do mato Que tanto mal tem me feito Uma olhada me deu Foi um veneno perfeito Esse negócio de cantar e prozear Dá uma fome na nada Meu amor de Deus Não fala em fome não No cardápio bem sertanejo Do interior paulista Galinha caipira com quiabo O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho a uma criança Duvido alguém que não chora Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando ama que verdade Ai, sim Ai, sim Ai, sim Ai, sim Ai, sim